E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para jogar, galera, pela primeira vez aqui no canal Um videozinho, galera, de nosso querido aqui, Lego Lego, galera, Marvel, Super Heroes, Universo Imperil, sei lá, controla esse aqui, galera, em inglês De toda forma, vamos jogar, galera, pela primeira vez, não só esse jogo aqui especificamente, que é um jogo para Nintendo DS, caso alguém esteja se perguntando Por primeira vez também, galera, que eu jogo um jogo da franquia Lego Já ouvi muitas resenhas positivas, né, galera, críticas positivas em relação a esse jogo, incluindo que ele é bem divertido, batalha de bem infantil Também é bastante fiel aos quadrinhos originais, então acho isso bem interessante Então vamos lá, galera, jogar aqui Temos opção em português, é um dos meus jogos também, galera, que eu vou jogar esse game Passei a bandeirinha de novo no BG, galera Passei duas vezes sem querer a bandeira do Brasil, mas bora lá, galera, começar esse jogo aqui E ver como vai ser Vamos começar, galera, com a primeira missão, né Porque talvez ela seja mais fácil Não sei nada que eu tenho que fazer aqui de umas missõezinhas, né, aparentemente Mas pequenas quests que eu devia cumprir, é isso Não preste atenção em nenhuma delas Ok, boa no BG, não é um bom começo Eu acho que isso vai dar a razão de certo Tem cara de que vai ser bom Tem cara de que vai ser um bom desempenho que você vai ter Mas a ideia não é tão bom desempenho A ideia de jogar aqui, vai acontecer Ok Ok O que 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 ele é É uma vezinha de Lego, né, galera, é claro A qualidade da cutscene não é das melhores, né, galera Mas ok Pelo menos tem uns FPS de massa Aqui Não são três FPS Só Tá indo até de uma forma bastante Lisa, por assim dizer Olha Olha, o turismo também tá aqui Ok Legalzinho Ficou bonitinho ele, né Ficou bonitinho ele, né Ficou bonitinho ele, né Eu prefiro pensar de um doutor fantástico, talvez, vendedor. Eu encontrei um vilão, um mau cara e um minion do Dark Minion que eu consegui encontrar para ajudar a se reunir. Dr. Doom Durei. Um vilão muito bom, inclusive, galera da Marvel. Suponho que talvez seja até um dos melhores, se não o melhor. A Meareia também está por aí. Acho que a missão é derrotar o Meareia, inclusive, na verdade. Olha o focadilho, galera. A areia no cérebro. Ok. Beleza. O que está acontecendo aí, gente? Eu sei que vou ter que salvar o dia, né? Galera, em que ele vir aqui nessa situação. Eu sou um homem de ferro. Ok. Essas piadinhas aqui. Quero desesperar, né? Galera, até os times da Marvel hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia é desde sempre, né? Os times da Marvel são repletos de piadas. Às vezes eu acho que é quase um filme de comédia que tem ação. Em alguns casos é quase isso. Ok. O Hulk também vai estar envolvido aqui. Chegou lá, galera. Esse é o Meareia? Não, é o cara que está com ele. Não conheço esse inimigo aí, esse vilão, não. É novo para a minha pessoa, mas certamente existe. Deve ser um vilão do Hulk quando eu ver. Ok. O que é que eu vou controlar aqui os dois? O Hulk? O Hulk, ok. O que é que eu tenho que fazer aqui? Use um botão direcional para se mover. E é engraçado, né, galera? Que a animação dessa parte parece melhor do que a da cutscene. Deixa eu coletar, galera, esses negocinhos aqui. O que é que eu tenho a missão para coletar isso que eu não sei exatamente qual é. Parece um botão Y. Um próximo objeto do inimigo para atacá-lo. Eu não sei qual é o botão Y. Eu acho que é esse mesmo. Ok. Posso recolher essas aqui? Algumas eu não posso. Essa aqui do chão eu suponho que eu possa. Ah, entendi. Posso levantar o carro de alguma forma? Ok. Eu vou bater nesse bichinho aqui. Calma, cara. Ele me deu uma porrada e tirou uma vida minha. Foi isso? Não é possível, galera. Eu sou o Hulk. Isso não está acontecendo. Acho que eu devo ter visto errado aqui. Eu tinha... Olha, ele dropou uma vidinha aqui para mim. Vou distanciar um pouco também. Não sei se eles são perigosos. Eu acho que não muito. E quando eu pegar o carro, o que? Tem uma interação aqui disponível. Ah, eu posso pegar o carro. Eu faço o que com o carro? Eu posso bater com o carro? Olha, eu posso. Legal. Só que eu ando bem devagarzinho, né? Eu estou com o carro. Faz sentido. Ok. Ah. Olha esse carro aqui pequenininho. Ih, quebrou o carro, maluco. Não sabia que eu podia fazer isso. Meu tempo está acabando. Eu vou perder? Ou esse também... Não sei. Olha, tem um negócio aqui, galera. Como é que eu faço o especial? Ah, acabou o tempo, mas eu não... Estou de boa ainda. O que significa isso? Quer dizer que... Acho que era um desafio completar no tempo, né? Ah, entendi. Então perdi. Ataque equipe. Ataque equipe. Só tocar no retrato? Oh! Interessante. Valeu aí, Homem de Ferro. Então, Homem de Ferro eu não posso controlar. Só posso eu vou pedir ajuda dele assim. Pontualmente. Que interessante, interessante, interessante. Isso aqui eu posso pegar, né? Vamos pegar isso. Como é que pega? Eu esqueci já. Acho que é aqui. Não posso pegar isso? Eu posso pegar o... Carinha. Muito massa. Muito massa. Deixa eu pegar esse carinha aqui então. Vem cá, carinha. Queria bater no carinha com o outro carinha. Dá pra fazer isso, né? Supostamente dá pra fazer. Vem cá, carinha. Queria pegar... Vem cá. Vem cá, um de vocês dois. Ah, não consigo fazer isso. Que triste. Ok. Vamos bater então neles, galera. Simplesmente mesmo. Tô fugindo deles, mas... Eu acho que eles não me causaram dono substancial, não. Eu preciso de 14 mil desses bloquinhos, eu acho. Vou quebrar esse carro aqui também. 10 mil bloquinhos. Tem uns bloquinhos aqui. 14 bloquinhos. Ih, caceta. Chegou o bicho, maluco. Como é que eu venço ele? Taca ele a porrada também? Só isso? Eita, ele vem no sprint aqui, maluco. Vamos lá. Taca a porrada. Olha que tem combos aqui. Vamos de novo. Continua aí. Continua aí. Me ajuda aqui o me de ferro também. Se possível. Ok. Isso. Espera aí. Ele me deu um golpezinho. Já tirou um coração meu. Eu dei 28 copos, galera. Ele tá de boa aqui. Ok. Peguei... Opa, tem outro coração aqui. Boa, boa, boa. E perdi o coração cabelo ganhar. Vamos lá. Vou tentar a galera fazer aqui o meu combo. Ele tá defensivo agora. Deixa eu correr um pouquinho aqui que eu acho que eu tô quase morrendo aqui, mamãe. Ok. Opa, peguei bastante negócio. Como é que eu posso pegar mais coração aqui? Eu bato nesse bichinho e dropa o coração. Dropou. Vem cá, coração. Ok. Eu acho que eu tenho, galera. Que... Me ajuda aí o me de ferro que tá difícil. Ok. Vou tentar bater junto aqui dele, galera. Ele se defendeu muito bem aqui. Mas se defesa. Hum... Deixa eu quebrar mais um carro pra ver se eu conheço algum coração aqui. Aha! Acho que porque é tutorial, galera, aparece uns coração que normalmente não apareceria. Ok. Ok. Só pra, né... Deixar fácil porque o noob gamer é muito noob gamer mesmo. Então vamos deixar fácil ali pra ele. Ok. Eu quero pegar também as 14 coisas aqui. 14k. De coisa aqui. Por isso que tu não dá dó de galera aqui nele pra ver se eu consigo pegar mais coisa aqui. Ok. Também tô com dois corações só, né? Queria pegar mais corações. Deixa eu tentar ir até o final pra ver se tem alguma coisa aqui que eu não quebrei. Ah! Tem um negocinho aqui. Ah! Consegui. Agora é só matar o bicho. Aqui também não vai ser muito fácil, né? Apare de se defender, seu chato. Ok. Cara chato, galera. Toda hora se defende. Ok. Me ajuda aí o imo de ferro. Ok. Obrigado pelo coração. Mas o imo de ferro acabou a galera matando sozinho. Na verdade não, né? Eu coloquei umas porradas também, mas... De toda maneira, galera. Também vale, né, galera? 3 pontos. 3 pontos. Eu fiz quantas coisas aqui? Eu consegui 3 de 5. Acho que eu não consegui do tempo, né? Não, bloco vermelho. Cadê o de tempo? Tinha um de tempo aqui que eu não consegui também. Né? Ou não? Tinha com a certeza, galera, que tem um tempo. Não era um desafio de tempo? Ah, apareceu agora. É que... Entendi. É mais dos 5 que estão aqui. Consegui 3, mas tinha bem mais. Interessante. Bem interessante. Bom, vamos continuar, galera, um pouquinho aqui. Mas eu acho que eu não tenho muito... Não vou ter até o final do próximo nível, não, pra não demorar muito. Mas vou jogar um pouquinho aqui pra vocês, porque eu me despeço, galera, aqui. Mas eu gostei bastante do jogo, galera. Eu achei bem interessante aqui. Como é que eu faço? X? Qual o X aqui? É esse? Não. É esse. Cadê o X? Ah, é isso aqui. Ok. Copizinho de distância, né, galera? Clássico do Homem de Ferro. Mas o que eu gostaria de vocês pela companhia, galera? E mais um vídeo aqui no canal Nome Gamer. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Galera, é a primeira vez que eu jogo e vou fazer pra vocês um Lego aqui no canal. E na minha vida inteira, como um todo, curtir, galera. O visual é muito legalzinho, né, galera? Vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição tem as redes sociais. Twitter, Facebook, segundo o canal, a bagaceira toda. E bater de longe parece ser mais legal. Né? Clássico, né, galera? Bater de longe, apelão. Vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Compartilhar, se inscrever no canal. Clicar no sinetinho. Já falei isso tudo. Falei alguma dessas coisas e não lembro exatamente o que eu falei e o que eu deixei de falar. O que que é isso? Botão B para esquivar-se. B? Qual B aqui? Se eu simplesmente não for no alvo do bicho. É suficientemente bom aqui ou não? Ok. Eita, caceta. E é isso. Agora vamos concluir meu raciocínio aqui. Tá difícil concluir um pouco o raciocínio porque tem muito bicho aqui. Achei um lugarzinho mais adequado. Deita aí, ô. Mãe da criatura. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. Perdi a dica aqui enquanto tava a galera entretido. Em mil assuntos diferentes. Um grande abraço. E fui! Eita, mas é tenso mesmo, hein? É tenso o bagulho. Até parece. Vai todo nível inicial. Essa parte é muito tranquila. Tá tenso porque eu sou o Lube Gamer, né? Deixa eu passar pra cá. Opa! Cuidado, cuidado. Aí! Perfeito. Foi bonita essa, hein? Eu pelo menos gostei.